Oi, gente! Bom domingo para todos! Meus amigos, eu estou gravando esse vídeo para manter vocês informados em relação à minha saúde. Eu estou numa contagem regressiva, pessoal. Uma contagem regressiva acelerada. Porque foi confirmado que eu estou com câncer. Confirmou nessa viagem que eu fiz a Barretos, onde eu fiz alguns exames no Hospital do Câncer. E lá ficou confirmado que eu estou com essa doença. Essa doença câncer no estômago. Fora o câncer, eu tenho outras doenças como, por exemplo, problema de coração. Eu tenho sequelas de um AVC. Eu tenho sequelas de um infarto. Ou seja, a situação não está boa para mim. Ao longo do tempo, isso tudo aconteceu em 2017. Fora o câncer que eu descobri agora. Mas o AVC, o infarto, foi em 2017. De lá para cá, eu tenho convivido com sequelas. E agora, a situação piorou. Só para vocês terem ideia. Tem horas que eu não consigo nem caminhar direito. Eu não tenho forças para ficar em pé. O corpo todo dói. Fraqueza ao extremo. Não está fácil. Eu falo para vocês que não está fácil. Eu tenho feito de tudo. Muito sacrifício para gravar conteúdo para vocês. Até sentado aqui, nessa cadeira, a situação é muito complicada. Mas é o que eu falei. Enquanto Jesus Cristo me der condições, eu vou sempre trazer conteúdo para vocês. Eu não tenho a opção de não gravar conteúdo. Eu preciso honrar meus compromissos. Eu tenho meus cachorros aqui. São sete no total. E tenho uma gatinha. Se eu não trazer conteúdo aqui para vocês, eu não vou receber nada do YouTube. Que já não é grande coisa. Mal dá para cuidar dos cachorros. Se eu não trazer conteúdo aqui, infelizmente, os meus cachorros, a minha gatinha, vão sofrer muito. Então, enquanto eu tiver condições, enquanto eu estiver vivo, enquanto Jesus me der condições, eu vou lutar e vou continuar cuidando deles. Esse vídeo aqui, pessoal, é para mais uma vez eu fazer um apelo para você. Para você que tem um coração aqui. Aquelas pessoas que não têm coração, não adianta você falar. Mas para você que tem um coração que bate no seu peito, Você que tem misericórdia. Você que tem compaixão. Você que se preocupa com o próximo. Você que sabe que um dia pode ser você que esteja nessa condição que eu estou. Você que sabe que um dia você também vai partir desse mundo aqui. E desse mundo você não vai levar absolutamente nada. Você precisa estar preparado, com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila, sabendo que você fez o seu melhor. É por isso que eu estou aqui. Porque Jesus mandou eu vir aqui. Jesus que mandou. Eu tenho certeza que é ele que mandou. Ele mandou procurar os meus anjos. E os meus anjos são vocês. Meus seguidores. Pessoal, eu estive em Barretos, no hospital do câncer. Foi lá que eu fiz os exames e que constatou o câncer. Mas para mim começar o tratamento lá em Barretos, eu não tenho recursos. Eu não tenho dinheiro para ir a Barretos. Eu não tenho dinheiro para ficar em algum lugar em Barretos. Eu tenho tratamento gratuito. Mas o resto é por minha conta. Quem conhece o hospital do câncer em Barretos, sabe do que eu estou falando. Eles oferecem para você o tratamento. Você pode fazer o tratamento lá tranquilamente, sem custo algum. Mas para ficar em Barretos, alimentação, tudo o que você precisa, é você que tem que bancar. E eu não tenho esse dinheiro. Então estou aqui mais uma vez pedindo a sua ajuda. Pedindo misericórdia, compaixão. O meu tempo está correndo. O tempo é curto. Se eu não começar a fazer esse tratamento, infelizmente, não vai dar mais tempo. É por isso que eu peço para você que tem condições. Você que pode me ajudar. Talvez você pense assim. Ah, eu não vou mandar um real para o Luciano. Eu não vou mandar cinco reais para o Luciano. Eu não vou mandar dez reais para o Luciano que não vai ajudar nada. Vai. Vai ajudar e muito. Uma moedinha de um real já ajuda demais. Demais mesmo. Se você tem condições de ajudar com mais, muito obrigado. Será muito bem-vindo a sua ajuda. Mas não se acanhe em ajudar com um real, com cinco, com dez. O que eu preciso é de ajuda para que eu possa começar o meu tratamento lá em Barretos. O Pix está aparecendo na tela aí para vocês. Muitas pessoas não têm Pix. Então, eu vou deixar no campo de descrição deste vídeo, algumas contas para que você possa fazer uma simples transferência. Essas contas foram abertas para criar conteúdo na época que eu falava de contas bancárias no canal. Elas ficaram abertas. Mas, eu já confirmei, elas continuam ativas. Você pode fazer também a sua transferência. Pode usar o PicPay. Pode usar a conta do Banco Inter. Do Banco Next Bradesco. Enfim, se você não gosta de mexer com o Pix, as contas estão aí para você contribuir também. Mas, se para você o mais fácil é o Pix, então utilize o Pix. O celular é 279749085. Acredite, você estará fazendo um bem tão grande a você mesmo que você não faz ideia. Toda vez que a gente ajuda o próximo, com certeza a gente se sente ainda melhor. Eu quero dizer que eu estou motivado para me tratar, para me curar. Mas, infelizmente, a gente que não tem dinheiro nesse país, a gente corre um sério risco de não conseguir e partir dessa vida. Mas, eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, eu vou conseguir. Que Deus o proteja. Que Deus lhe retribua toda a sua solidariedade. E a gente vai se vendo por aqui. Eu vou mantendo vocês informados. Um abraço a todos. Até a próxima.